Nossa equipe pra falar de uma situação do corpo de um adolescente, jovem que morreu afogado na prainha de Barra Bonita, em Três Barras do Paraná, né Raul? Foi localizado esse corpo hoje, quantos dias de buscas? Foram quatro dias intensos de busca, Wagner, de buscas, né, até a localização então do corpo desse adolescente de apenas 16 anos. A gente sabe bem, né, tá calor, muitos finais de semana fazem realmente bastante calor aqui na nossa região e as pessoas buscam alternativas, né, nós temos o alagado, nós temos prainhas artificiais aqui na nossa região e esse caso, infelizmente, mais uma tragédia, entre outras, né, que já foram registradas, infelizmente, há meses, no tempo passado. Mas, infelizmente, essa, a atual, acende mais uma vez o alerta da atenção e o cuidado quando as pessoas forem se refrescar nesses alagados e nas prainhas também artificiais. Esse caso, Wagner, aconteceu no último domingo, como você bem disse, na prainha de Barra Bonita, na cidade Três Barras do Paraná. Esse adolescente de 16 anos, ele estava numa embarcação com outras duas pessoas, quando essa embarcação acabou virando. Duas pessoas que estavam no barco sabiam nadar, conseguiram sair, conseguiram se salvar, mas, infelizmente, esse adolescente de 16 anos não sabia nadar, acabou, então, afundando, né, se afogando. As buscas rapidamente tiveram início desde o último domingo, quando a informação chegou ao corpo de bombeiros, então, iniciaram os trabalhos pra tentar localizar esse jovem, ainda com vida lá no domingo, mas, infelizmente, as esperanças foram diminuindo até que, hoje, a confirmação, o corpo foi localizado nessa quarta-feira, recolhido, encaminhado ao Instituto Médico Legal e aí liberado aos familiares. Infelizmente, né, Wagner, 16 anos, uma vida inteira, ainda pela frente, uma tragédia como essa, um afogamento, acabou tirando a vida, então, desse adolescente de apenas 16 anos e na cidade de Três Barras do Paraná. É preocupante que ainda nem chegamos no verão, que é a estação onde aumenta o número de afogamentos e, infelizmente, nós já trouxemos orientação, principalmente os jovens, os pais têm que conversar, é questão de cuidado, às vezes, na distração, na brincadeira, não entende aí o tamanho do perigo e a gente vem para situações como essa. Valeu, Raul, 6 horas e 17 minutos.